Hey! Você conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem com o intuito mostrar a cultura nerd geek, como ela é deliciosa. Veja aqui tudo o que te interessa, com conteúdos de games, filmes, cosplay, livros e séries. E com gameplays de vários consoles. Venha conhecer a Nerdlicious. Links na descrição e no primeiro comentário fixado. Venha para a Nerdlicious você também. Desenvolvido pelo estúdio brasileiro Mad Memic. Dendy Ace é um roguelike alucinante que segue um fabuloso mágico capaz de combinar e usar cartas mágicas. Lutando e saqueando em sua jornada para derrotar o ilusionista de olhos verdes. E então ganhar sua liberdade e escapar de um espelho amaldiçoado. O jogo está dublado e legendado 100% em português. Com dublagem em português com winutubers Degabi, Kalera, Maete, Ljoga, BRKS Edu e entre outros. O estilo de jogabilidade é parecido com o jogo Hades. Então venha conhecer Dendy Ace. Um jogo brasileiro feito pra você. Ah! Só passando pra lembrar. Links da Nerdlicious no primeiro comentário fixado e também na descrição. E aí? Gostou? Bora pra análise. Fala galera! Aqui é o Nerdschneider, criador de conteúdo do Rivotril Games. Estou aqui com o jogo Dendy Ace. É um jogo em parceria com Nerdlicious. A delícia de ser nerd. Links na descrição e também no primeiro comentário fixado. É a minha descrição edital risa. Ah! Só lembrando também, esse jogo é brasileiro. E o mais legal de tudo desse jogo é que esse jogo é dublado por youtubers. Cara, ele é em 100% em português e também é dublado e legendado, tá bom? É... Tem a versão também em inglês. Eu vou passar aqui. É... Agora falar um pouquinho do... Do Nerdlicious. O Nerdlicious é um canal no YouTube e também no site. Que vai estar aí na descrição pra vocês. Eles falam sobre jogos, livros, séries, filmes, cosplayers. É um... É uma maravilha, cara. Tem muito conteúdo lá pra vocês. É... Eu estou jogando esse jogo, Dendy Ace, em... Não é... Embaranei todo. Eu estou jogando esse jogo no Nintendo Switch. Mas, esse jogo aqui já foi jogado... Ah! Se você estiver vendo já pelo Nerdlicious. Esse jogo já foi jogado pelo Tito Léo. É... Do canal Com Noção. Ele jogou na versão da Steam. Era a versão demo ainda, se eu não me engano. É... Agora já está... Deberado já pra vários outros consoles. Acho que, se eu não me engano, já tem pra Xbox, já tem pra Playstation. Eu estou jogando a versão de Switch. É... Lançou... Ontem. Não, hoje. Lançou hoje, dia 28. Eu estou gravando no dia 27. É... Mas, o jogo lançou no dia 28, que é hoje. Vocês estão assistindo esse vídeo. Então, vamos lá. As configurações da Gameplay. É... Linguagem em Português. Temos várias línguas. Inglês, Português, Espanhol, Francês. Não sei o que que é. Mandarim. Tailandês. É... Chinês Oriental, né? Clássico. Chinês... Simplificado. Simplificado. Não, é chinês e... Ah, tá. Polonês. E esse aqui eu não sei o que é. Beleza. As línguas são essas. Áudio, você pode tirar a narração, tá? Que vai ter na ação. Então, eu vou deixar na ação constante. Eu quero ouvir o narrador. É... Posição da legenda. Eu posso colocar lá embaixo e tal. Beleza. O jogo, ele apresenta... Quem conhece Hades, já jogou Hades ou qualquer outro jogo do gênero roguelike. Esse jogo aqui é muito bom pra você. Eu já joguei um pouquinho, mas eu vou fazer aqui o outro. Vou fazer uma nova partida. Esse jogo, ele parece ser muito fácil. Mas não é, tá? Ele é um estilo assim. Eu vou explicar pra vocês. Você vai jogando. E quanto mais você joga, você vai progredindo. Vai pegando cartas melhores e tal. Se você perder, você perde as metades de tudo que você tiver. De poção, de cartas e tudo. Então, o jogo, ele tem esse estilo de jogabilidade, entendeu? É... Vamos lá. Demora um pouquinho pra carregar. Vamos. Vai ter uma conversinha. Esse é um mágico lendário, Benzie, hein? Você me parece familiar. Pode me dizer... Eu tô pulando, mas tá aí. Não, 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 não. Eu definitivamente não sou familiar. Tenho certeza absoluta de que nunca nos encontramos antes. Certo? Aquele outro cara, como me deu mesmo? Um grande mágico. Sim, sim, Lelê. O isoista de olhos verdes. É ele mesmo, não pô. Acredito que ele construiu o palácio que sempre muda só pra te derrotar. Lelê? Hum... Não. Não vou. Pensa mais um pouquinho, Demziense. Vou pular aqui. Afinal... Acelerar um pouquinho. Mas, ó, só lembrando. Alguns desses personagens, eu sei quem são... Eu não sei quem é a pessoa que tá dublando. Mas a maioria das pessoas são os youtubers. É o Ljoga. A Gabi. A Gabriela. Eu não lembro qual canal ela é, mas é a Gabi. É o BRKS Edu, que é o mais famoso. Aí tem a Maitê, também, que é a mulher do Alanzoca. Se eu pronunciei errado, eu não sei mesmo. É... Eu sei quem é a Maitê. A mulher do Alanzoca. E outros que eu não lembro agora. Galera, eu acho. Tem um pessoal aí. Eu não lembro de todos de cabeça. Mas é uma galera que se disponibilizou pra... Ceder a voz, né? Que eles não cobraram, não receberam nada pra isso. Eu não sei agora, lançamento do... Pra console, eles receberam alguma coisa. Mas... Até então, eles não tinham recebido um centavo. Eles cederam a voz pra deixar o jogo em português. Isso é muito legal. Muitas pessoas poderiam fazer isso. Entendeu? Vamos lá. Pra você colher, você aperta R. Colher nas cartas. Essas cartas, você vai usar os botões. O XYAB. Isso já tá marcado ali embaixo. São ataques, tá? Não é um jogo de cartas. Esse jogo aqui é um jogo de... Estratégia. Entendeu? Tá. O B. Tá. O B eu... Eu transporto. O Y, eu atiro essas cartas. E o X, eu não sei o que é ainda. Só que vai ficando cada vez mais difícil. E... Assim, você não se sente sozinho, tá bom? Beleza. Tô jogando bem, até. E cada vez vai ficando pior. Antes, né? Agora eu acho que eu tô entendendo. Nossa, tô me um dano muito grande, né? Vamos ver o que é o X. Ah. Beleza. Não sei o que é o X. Ah, não. Isso aqui é pra me teletransportar. Beleza. O portal. Eu já joguei. Porém, eu não sei o que tudo faz. Porque é meio aleatório algumas coisas, tá? Eu não sei, mas eu acho que quem tá falando é o que ele joga. Eu acho, eu não tenho certeza. Esses monstros são muito mais fortes do que os que você tem inventado até agora. Nossa, eu tomei muito dano. Oh oh. Alguém tá parecendo cansado. Eu vou tomar muito dano. Nossa. Beleza. Matei todo mundo. Matei todo mundo. Oh, primeiro saqueamento que eu não ia fazer. Esse dispara três estrelas cadentes. A terceira estrela explode. Caramba. Vamos ver. Vamos ver. Ah, bom, cara. Esse aqui explode as cartas. Vou colocar no lugar desse aqui. Você tá deixando eles com raiva. Ótimo, Tenties. Hora de acabar com a sua maré de sorte. Boa. 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 Tentei, judei. Beleza. Não, não, não. Você tá quase perdendo agora. Quer desistir? Meu Deus, eu já passei. Nossa, eu me dei muito mal. Que porcaria é essa? Um cupcake. Quem fez isso? Esse cupcake aqui, você recupera a vida, tá? Não, não, não. Flecha. Não, não vou pegar. Cara, o que você tá vindo por ali? Ou eu vim daqui? Ah, dá pra comprar arma. Porto, isso que eu tenho de ouro? É, arma não, né? Isso aqui. Ah, eu gastei moeda pra trocar, beleza. Eu não posso comprar. Isso aqui. Tá, beleza. Esse caminho está fora dos limites. E você nunca vai achar a chave. Ah, eu gostei do Mahathurikai. Eu não sei quem é o do Blob... Eu acho que é o de Go, mas pode ser que eu não sei. Nossa, mano. Isso aí é tudo que você tem. Hum, eu acho que você perdeu. É, eu perdi. Ó. Fragmentos perdidos, oito. Diagramas perdidos. Eu perdi as duas cartas lá. Entendeu? Mas eu vou continuar. Entendeu? É... Uma das coisas que eu achei ruim. Ó, se eu não me engano, a Gabi é essa menininha que tá aqui. Tá bom? Se eu não me engano, essa menininha que tá aqui do lado. Não sei se eu apontei pro lado certo. É. Eu acho que é desse lado aqui. Eu acho. Essa menininha que tá apontando assim. Assim. É a Gabi ou a Maitê. Eu não tenho certeza. Mas aí eu não vou chegar lá. É muito longe pra mim chegar. Ora, ora. É uma coisa. Eu só vou pular aqui, tá? Aí, mesma coisa. Vai pegando, vai pegando, vai pegando. Nossa. E esse jogo aqui, cara, é um jogo excelente pra fazer live, cara. Provavelmente eu vou fazer live nesse jogo. Assim que eu voltar a fazer lives. Vou dar uma paradinha que eu fiquei sem PC. Mas, vamos daí. Ai, tomei. Um segmento, beleza. Ah, e sempre vai mudando os caminhos, tá? É lógico que ele não quer que você up, né? É ele, o Relon? Olha só o Relon que tá narrando. Ah, mais inimigos, só pra você. Ah, a história consiste em ser dois mágicos, né? Aí, o Lelê é o mágico invejoso, né? E o Dendy Ace é o mágico que é famosão, entendeu? E... Acaso é uma treta dos dois, entendeu? Tô lendo inveja. Nossa, cara... Eu não sei se eu tô me dando. Nossa, isso daqui do cu é sacanagem. Nossa, tomei um dono, né? Tô lascado. Porque eu não sei exatamente quantos. Recuperei. Beleza. Cara, eu gostei. Os gráficos são bonitos. A jogabilidade é legal. É um jogo brasileiro, né, cara? O pessoal não dá muito valor. Eu gosto. Tem vários jogos aí que eu já fiz análise aqui. E são brasileiros, cara. Entendeu? Só que eu vou valorizar todo mundo, né, cara? Quando o jogo é bom, não importa onde é. É bom. Tem que reconhecer isso. Nossa, eu morri muito. Nossa, eu morri muito. Não tem árvore de sétano que te ajude a ir. Sem chave, não entra. E se quer saber, ela está até longe daqui. Você já não falou, não é lutar, né? O que você quer que eu caí, está envenenado. Fique longe dele. Não vai me dizer que você está machucado. Você precisa de assistência médica. Beleza. Nossa, cara. Ah. Muito bom. Tô vendo bem. Tô indo longe até. Funcionou. O DENSIANCE está preso. Minions, tem tudo de si. Beleza. Nossa, agora sacaneou. Beleza. Beleza. Da próxima vez vai ser muito mais difícil, DENSIANCE. Isso é uma promessa. Já está difícil, irmão. Mas aos pouquinhos, que eu já joguei, né? Então, ele está difícil. Porém, ele vai ficando mais fácil. Como você vai aprendendo. Eu não sei tudo que cada carta faz, entendeu? Mas as cartas vão ficando obsoletas, entendeu? Eu tenho que trocar daqui a pouquinho. É muito fácil, mas encontrar todos a vez por tempo. Eu tô feito. Nossa, os caras foram usando o meu tempo e é satanato. Não, não veio não. Foi o mesmo que veio. Nossa, deu muito ruim. Nossa. Tô vendo. Esse velojão aqui é muito satanásico. Esse cria uma poderosa explosão. Repelindo todos os inimigos que estão próximos. Não terá. Não terá. Não terá. É. É. Beleza. Tá. Esse botão funciona igual. Não terá. Não terá. Não terá. Não terá. Não terá. Não terá. Ah, eu não sabia. Esse aí eu nunca tinha chegado aí. Da primeira vez. Ah. Essa é a Gabi. Ah, meus três. O dia que eu me machucar caindo pro espelho amaldiçoado, é o dia que eu não vou fazer o nosso show acontecer. E isso é nunca, se você não entendeu. Essa é a Gabi. Obrigado, Johnny Jolly. Eu não sei o que seria dos meus shows sem você. Você tá muito atrasado, senhor. Enquanto você tava passeando por aí, eu aproveitei pra pesquisar sobre o palácio. Minha querida, um mágico nunca tá atrasado. Eu demorei nada além do que é estritamente necessário. Pra ser deslumbrante e magnífico, eu sei, é isso. Perfeito. O seu poder de observação é imensurável. Sem surpresa aí, não é mesmo? Então, me escuta. Quando você derrota inimigos, alguns podem deixar pra trás fragmentos do espelho amaldiçoado. Essas coisinhas que eu venho coletando são fragmentos do espelho? Eu devia estar usando luvas mais grossas. Eu posso destravar itens bem úteis pra você com esses fragmentos. Bom, eu vou acelerar aqui. Vamos lá. Tem que ver isso aí dentro do meu corpo do nome. Tá. Beleza. Deixa eu só escutar a voz agora da Maitê. Por um momento, achei que nunca mais ia te ver. Já cheguei no palco algum momento mais tarde do que bem na hora do espetáculo, Jenny Jenny? Você nunca nos desaponta, Mr. Ace. Você viu a barraca maravilhosa que minha irmã fez pra mim? Caramba! Como é que a Johnny Johnny deixou tempo pra montar isso? Ah, beleza. Aqui você vai pegar. Vamos pular. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Entendi. Entendi. Aqui eu vou guardar minhas cartas. E aqui eu vou desbloquear cartas. Cura todo o seu PV, que é o ponto de vidas, e abastece todas as suas cargas de poções de chá, tão legal, bom, aqui ta ele de novo, pra continuar a jornada, então é isso, ah, tem todo um caminho, isso eu já não sabia, tem todo um caminho pra você seguir, entendeu, é isso, então eu vou encerrando pessoal, chegamos até essa parte, caso vocês quiserem a gente continuar, eu faço um outro vídeo, deixa nos comentários, não se esquece de lá conhecer a Nerdlicious tanto no Youtube, também quanto na review, tá, vai ta aqui na descrição o link da Nerdlicious no Youtube e também o site deles, seja muito bem vindo, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, ou desse canal, ou até mesmo do próprio Nerdlicious, que vai ta esse vídeo também lá, eu já agradeço também a Nerdlicious pela confiança, e é, cara, eu acho muito lindo cara, o game ta impecável, ta bonitinho, ta rodando perfeitinho, só tem a critica mesmo do tempo do loading, sendo que o jogo, é, como se diz, offline né, e ele tem esse loading muito demorado, eu não sei se no PC é, não, eu estou explicando, então é isso, muito obrigado aí a todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho aí, nós ficamos recentemente muito feliz aí com a quantidade de views que nós estamos tendo, muito feliz mesmo, de coração, agradeço a cada um de vocês aí que assistem, e é nóis, forte abraço, valeu e até a próxima. E aí